E aí Nossa, bateu o recorde, hein De novo Ih, essa porra E aí no pescoço No pescoço? Então tá Minha mira já Espera aí, isso não deu, só um minutinho Não, não vi a voz Vixi, no pescoço é ruim, hein É, não pescoço não sei direito Mas vocês também tem que aprender, viu E o programa terminou